Let's hear it for New York Cheguei, galera! E hoje aqui em Nova York, cara, é dia de chuva Chuvendo muito A gente teve que comprar guarda-chuva agora aqui correndo Porque a gente nem guarda-chuva tinha João tá ali embaixo do carrinho misericórdia Mostra ali, João, mostra ali, João Tá coberto, dá nem pra ver Dá nem pra ver? Era pra gente fazer hoje o passeio lá da Estátua da Liberdade Mas eu não sei se vai dar certo, gente Porque tá chovendo, cara Pelo menos a gente tá pegando chuva em Nova York, né, gente? Não é no Brasil Não é Chuva e frio Que lindo que tá ensopado o seu negócio Gente, que tanta gente já escreveu aí do Naropa Opa, sorry Ops Saí esbarrando nas pessoas Hoje que é dia 28, né? Também estamos completando aí nossos 5 anos de casada Oh, meu Deus, New York Tudo bem aí, João? Tudo bem aí dentro, filho? Ai, João, João O moço tá pedindo ali pra tirar tudo do corpo Olha o João Filho, não pode, filho Era só o casaco Passamos ali por um negócio que tinha que revistar toda Aí agora a gente vai enfrentar essa fila aqui Bem pequena Pra entrar lá, pra ir pra estátua Esse aqui é o perrengue mais chique que passamos Da história, papo reto Hora de entrar no barco Ah, misericórdia Socorro Cápido É, John, tu não sabe o que tu passou, meu filho? Vou te contar Querendo tirar as calças Na mistoria lá Tem vários coletes de salva-vidas Graças a Deus que não ia dar, né? Porque já mostrou como é que tá ventando? Tá ventando muito O mar tá super agitado Olha lá fora como é que tá, ó Aqui desse lado tem tipo uma cantina Não sei como é que se fala em inglês Creadson Ah, esse é o doce, Creadson Nunca conheci o Creadson Tô conhecendo ele agora, gente Umas lembrancinhas pra gente levar pra casa também Não é de graça, não Que óculos maneiro Até banheiro tem aqui dentro do nosso barco, galera E é pra subir lá pra... Ah, e aqui, ó Tem uma escada Pra subir pra parte de cima Pra subir pra parte de baixo Tá cheio, hein? Ai, meu Deus Que Deus segura o barco Ó, fumaça Vou lá em cima ou não vou, gente? Tá chegando muito, gente Vou? Vai, Carol Peraí Eu vou também Vim até aqui pra doer Olha aqui, Liz Meu Deus A estátua tá bem lá embaixo, tá vendo? Valeu Lá a estátua lá, ó Será que iremos conseguir ver a estátua? Eu não sei Olá Fui embora, filho O Dom, ele ficou ali no café Porque aqui tá muito gelado, gente Muito congelante Lá é melhor pra ele, né? A gente tá vendo aqui Caramba Até que tudo tá cheio de frio, né, Dilma? É Mas hoje é um dia muito especial Por quê? Vale tudo Por quê? Porque é o casamento, né? Segundo de casado Cadê a aliança? Cadê? Aqui Cadê a surpresa? Cadê, gente? A surpresa O tamanho dessa estátua, meu É muito grande Parece que o Cristo redentou, né, gente? Olha ali É, filho Olha o malzinho Olha, hoje eu tô sentindo É porque olha o casaco Eu vim pra tirar a foda Tá sentindo mal, né? Olha o seu nariz, amor Seu brilho tá vermelho Ele já é 28, amor Caraca, toda hora Toda hora ele fala isso Ai, coisa linda Urte frio É bom esquentar Vamos andar assim Thank you, God Amei I love you so much A estátua pra mim, cara É assim O auge do auge É uma das maravilhas do mundo, né, cara? Minha língua até enrolou de tanto frio É, das maravilhas do mundo Vamos correr lá pra dentro Que a mão dessa criança aqui tá cojeando Corre, corre Corre, corre, corre O John tá, tipo, nem aí A fralda caiu Cadê tua fralda? Misericórdia Olha onde tá a fralda dele Caraca, mano Digo Vamos trocar lá dentro Bora, bora, bora Corre, corre, corre Vamos, vamos, corre O John vai ter história pra contar Um, dois, desde Um Eu nem sabia que aqui na estátua tinha restaurante, gente Mas, ó, vende um bulg, batata, pizza, tudo de fast food assim Pedimos esses alimentos aqui, ó Aí tem Fanta, pra mim E esse aqui, ó, pro John divide com o dia Eu tô dormindo Corre, enfim Agora na volta, a chuva caiu lá fora E as crianças dormiram dentro do carrinho Os dois dormindo a dessa Ehi, coitoso O barco tá saindo Os moços ali tão liberando Sabia que me falaram que aqui foi gravado o Titanic? Foi? Nesse barco? Não Mas foi gravado a infinita estátua, o qual correto Sabia, não Mas esse barco aqui é seguro Esse aqui é o Titanic, não Também é Viemos em casa, galera Trocamos de roupa E agora estamos indo pro restaurante Cuidado, pai Botou certinho Nossa, papai A toca tá incrível Correria, correria Até que parou de chover, hein, gente Viemos pra um restaurante super lindo aqui na Times Square Olha a vista do restaurante Bem assim pras telas e tal Dormindo, a menina dessa Tá, menina, não tá dormindo? Tá Já dormiu, né O moço trouxe um vinho pra gente brindar Eu já não sou boa sem vinho Agora imagina com vinho Tá falando, Abel, cê tô nem entendendo nada É frio, tem em casa Oh, meu Deus Moço, eu quero um pouquinho Não, não, pouco Pouco Deixa eu ver o E Acho que o espanhol tá fraco Ai, não estende eu Ai, não, esse não gosta Esse não gosta Eita Estero, Ellen Cheiroso, hein Um brinde Eita Um brinde, papai Mais 50 anos Uhul Agora em pé Família É gostoso Sentir a cetona descendo, gente Vou descendo Ainda bem que a gente não entendeu Gente, a Julie falou que fez uma homenagem pra mim E vai aparecer no telão de frente pra esse restaurante que eu tô Esse telão grandão Vai ser agora 3, 2, 1 3, 2, 1 Só esperando Acabou esperando, hein Será que é hoje mesmo? Tá de brincadeira Que linda Gente, zoa, velho Que linda Oi, mãe Mãe, mãe Mãe, eu Cara, olha Mãe, eu tô chorando a berça aqui Essa aqui é a lojinha do PEC, gente Acabaram de comer e vieram comer de novo É sobremesa Ah, entendi O casal que tá completando 5 anos vai andar de carro, gente Mas não é qualquer carro É esse aqui, ó Escolhemos a música do Justin Bieber Pra dar o passeio, gente Bora lá Oi, dama Hello, beauty Beautiful Hello, linda Eu falei que Justin Bieber botou New York Mas é a tua, ele já conhece É Justin É Justin 2, 1, 2, 1 Ok Não tô ouvindo Justin Não tô ouvindo Justin É Justin Não, não, não É nóis, galera É nóis Ele é radical, né Ele é radical Vamos Brasil, Brasil, Brasil Brasil Eu falei pra ele, eu quero o Justin Bieber, ele pegou e botou em New York. Ele, ah, Justin. Justin, ok, Justin. Ok, você é fã do Justin. Deus, eu ainda falei o Bieber, eu ainda falei o Bieber, e ele não entendeu o Bieber. Ó, meus dois não tão ruins assim, né? Gente, eu nem sabia, pra mim era um carrinho mais romântico, o cara foi fazendo... É muito maneiro, ó, tem outro. Já foi, já foi. Depois de tomorrow. Depois, ano que vem. Já chegamos aqui no hotel, gente, e foi esse o nosso dia 28, né, Diego? E amanhã tem mais vídeo aqui em Nova York. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Let's hear it for New York!